Música O fluxo de veículos em direção ao litoral norte gaúcho aumenta significativamente nesta época do ano com a chegada do verão. Por isso, o Dyer, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, está realizando uma força-tarefa nas rodovias. Trabalhos de reperfilagem, tapa-buracos, substituição de pavimento e pintura estão sendo executados pelas equipes. Dessa vez, a gente vai chegar no veraneio com planejamento. A gente está trabalhando o verão já desde o início desse ano, para que agora, claro que num momento próximo ao início do veraneio, a gente está com grande concentração de equipamento lá, para que não tenha que depois, durante o veraneio, estar tapando buraco, arrumando meio-fio, melhorando o acostamento, entendeu? Então, a ideia é essa. Realmente, nós estamos com um efetivo muito concentrado no litoral e a ideia é ainda utilizar mais uma empresa ou outra para que a gente entregue um produto de qualidade excelente para o nosso veranista e a população gaúcho. Os moradores estão otimistas com as melhorias. Eu estou feliz porque o pó termina. As minhas louças eram tudo, pegar uma xícara para tomar café era cheia de pó. Pegar um prato, tinha que lavar porque era cheia de pó. Então, eu estou feliz que estou arrumando, que pelo menos vou passar o Natal ano novo, com as minhas loucinhas limpas. Agora eu estou tranquilo, feliz, né? Depois que eles começaram a mexer na rua ali, na avenida, parou essa poeira, né? Vai ficar melhor, né? Não só para mim, para todos, né? O veranista e os moradores daqui também, né? Os trabalhos iniciaram em novembro e seguem até o fim do veraneio. Legenda por Sônia Ruberti